Nas últimas semanas eu venho escutando a torto e direito um papo aí pelas redes sociais de que o reinado de John Jones pode estar muito perto do fim e as teses de que o campeão incontestável da categoria até 93kg do UFC não é mais o mesmo, não são poucas. Seja pela idade, afinal não é mais aquele menino de 22 anos que esculachou Maurício Shogun Hua e virou o campeão linear mais jovem da história do maior evento de MMA do mundo. Hoje o John Jones é um homem de 33 anos e quem defende essa tese diz que ele não é mais tão rápido, mais arisco, jovem, resistente, por aí vai. Tem também todo um papo sobre quilometragem, John Jones começou muito tempo e já está no mais alto nível há mais de uma década. Só para vocês terem uma noção, ele não faz uma luta de 3 rounds há 8 anos e meio. As últimas 14 lutas do John Jones foram de 5 rounds, ou seja, a preparação também é bem mais puxada para aguentar uma jornada mais longa. Por toda essa bagagem, defendem que ele dificilmente será um lutador longevo como o Randy Couture da vida e mais cedo do que tarde a gente vai vê-lo envelhecido a olhos nus dentro do octógono. Abordam também a questão da motivação. John Jones foi muito bem, tirou onda contra os seus dois maiores adversários históricos, Daniel Cormier e Alexander Gustafson. Nocauteou os dois, a luta com o Cormier virou sem resultado por causa do lance do doping, mas nas duas rodadas seguintes contra o Anthony Smith e o Thiago Marreta foram duas atuações pouco inspiradas. Contra o Smith parece que ele lutou com o pé no freio, sem apertar o gatilho, sem correr muito risco, fez uma luta segura e conservadora e contra o Marreta rolou os dados completamente e, na opinião de um dos jurados, perdeu aquela luta. Recentemente, Jones ainda falou sobre a possibilidade de se afastar do MMA, esperar alguns anos até que apareça algum campeão incontestável, alguém que o motive para treinar e que ele chegue com sangue no olho, porque certos adversários sem muito nome, ainda no começo da carreira, que vieram de outras categorias e não tiveram muito sucesso no passado, não fervem seu sangue. Mas vamos lá, o Jones defende seu cinturão mais uma vez no UFC 247 no dia 8 de fevereiro contra a bola da vez, Dominic Reis. E uma coisa é fato, não tem como esses dois encararem a luta da mesma forma. Para o Jones ser o número 1, ser o melhor do mundo, mais falado, mais citado, é lugar comum, ele vive nessa situação há muito tempo, não tem nenhuma novidade e pode acabar ficando velho. Já para o Dominic Reis, é a chance da vida, é o brilho nos olhos, é o prato de comida, é um menino que ainda faz bolsas medianas e ainda quer garantir grana, o seu futuro, da família e etc. E também acredito que nomes maiores, adversários mais duros e notórios, tiram mais do Jones, né? Todo craque precisa de uma competição à altura. Nos Estados Unidos, tem uma frase muito comum que não existe em Muhammad Ali, St. Joe Frazier, Sonny Liston, George Foreman, que na maioria dessas lutas eram favoritos contra o cara que depois virou o maior peso pesado da história do boxe. E nesse momento, o cenário pode sim criar uma armadilha para o campeão, porque o Dominic Reis não é esse nome suculento, então a expectativa do campeão pode estar baixa e na hora a entrega ser maior do que ele esperava. Mas, senhores, vou lembrar a vocês que o segundo vídeo mais visto da história deste humilde canal chamado Sexto Round foi publicado há quase sete anos e se chama Como Se Vence John Jones. E nele colhi a opinião de notórios meio pesados, como Dan Henderson, Lioto Machida, Glover Teixeira, Ryan Bader, Renato Babalu, entre outros. E até hoje a gente não tem a resposta concreta para essa pergunta. E como todos os outros que viraram estatística, Reis garante que vai vencer o Bicho Papão e inclusive já está se preparando para a revanche, né? Que quando ele vencer, terá que dar outra oportunidade ao Jones. E é verdade que Reis tem muitos predicados. É um cara bem grande para essa categoria, tem a exata mesma altura do John Jones, não tem os 2,15m de envergadura, mas está ali na casa de 2m, ou seja, é relativamente compatível. A desvantagem não será das maiores. É canhoto, né? Que sempre dá uma dificuldade. É um cara extremamente rápido e atlético também. Tem excelente footwork, né? A movimentação dos pés do cara é mais jovem, está invicto, cheio de confiança. E até hoje na sua carreira aterrissou mais golpes do que todos os seus adversários. Não teve nenhuma luta que ele foi dominado em pé. É de fato um striker muito habilidoso. Esse é o copo meio cheio. Agora, também dá para olhar para o copo meio vazio. Se a gente pegar as 4 maiores vitórias da carreira do Dominique Reis, as 2 maiores foram contra pesos médios. O Jared Cannonier, que está agora fazendo sucesso com 84kg, e o Chris Wiseman na última rodada, que provavelmente vai voltar para o peso médio. Depois teve a luta com o Vince Ambro, que ele fez um primeiro round fenomenal, um segundo round bom e um terceiro round horrível, né? Morreu no gás, não teve uma boa atuação. E a luta contra o Volkan Özdemir, que ele foi quedado por um striker. E se a gente for no site MMA Decisions, que faz um trabalho de compilar a pontuação de sites especializados em MMA, a maioria ali viu a luta para o Özdemir. O resultado final foi uma decisão dividida. O Reis nunca lutou 5 rounds, nunca se preparou para uma jornada mais longa. Não há também nenhuma garantia que ele será melhor em pé, tem melhor kickboxing do que o Jon Jones. Muito menos que ele conseguirá defender as quedas de um cara com uma base tão forte no wrestling. E a questão também psicológica de estar lutando contra o Jon Jones, será que ele não sucumbe a essa pressão? Enfim, eu acho o Reis legítimo. O Tyroshot é do cara, já disse isso aqui antes. Para mim, ele é a maior ameaça ao Jon Jones desde a segunda luta contra o Alexander Gustafson. No papel, analisando os fundamentos, representa mais perigo do que representavam Anthony Smith e Thiago Marreta. Ou seja, o cara tem uma chance relevante de fato. Mas se eu for ser sincero com vocês, não está com cara de que ele será o Regicida. O cara que vai acabar com o reinado do Jon Jones. Tirar completamente o cara da corrida. Porque mais que ele consiga a vitória no UFC 247, acho que aí ele acordaria um gigante adormecido, né? Traria o Jon Jones do Fogo do Inferno, talvez a melhor versão que a gente já viu do Jon Jones para uma possível revanche. Mas claro, é muito, muito difícil que ele consiga pelo menos isso. Agora, nos apeguemos a lições do passado para não cometer certos erros no futuro. TJ de Lachó contra Renan Barão, eu nunca vou esquecer, e quando a gente tinha lá o sexto round.com.br, o público podia deixar os palpites para as lutas. E lá na capa do site era 99% a um pró-barão. Wideman chegando para pegar Anderson Silva, Frank Edgar chegando para pegar BJ Payne, Holly Holm contra Ronda Rousey, nenhum desses estavam com cara de Regicidas também. Então vale ficar de olho. O adversário que o Jon Jones tem em mãos é dos mais difíceis. O UFC 247 será um evento interessante. Não descartem Dominic Reis. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que o Dominic Reis consegue matar o rei? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem saiu a informação de que Conome Gregor vai enfrentar Donald Cerrone em janeiro. E eu já comentei a minha opinião sobre esse casamento e por que da escolha do notório. Vocês conferem clicando aqui do lado. Um grande abraço a todos meus amigos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.